Música 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 Fê, mas parou de gravar, né? Parou, né? Pô, aquela parte que eu tô fazendo barulho ou era bagulho na casa mesmo? Não, cara, não fui eu, não. É sério, mano, porque tipo não dá pra gente passar um bagulho falso pro pessoal, tá ligado? Não, não fui eu, cara, como é que fui eu, velho? Eu tava na tua frente, velho e eu tô gravando, mano, as minhas duas mãos Deu um barulho, eu não sei se foi nesse quarto aqui de baixo ou se foi no de cima, mas... Parece em cima, porque eu... Aquele fio lá parecia que tava mexendo, tá ligado? Cara, ou tem alguém na casa que não faz sacanagem a gente não tá sozinho Mas é... Mas é sério, mano, se foi tu... Não, não, velho, pô, eu tava na tua frente, velho eu tô com as duas mãos aqui na arma, tá na câmera, velho tá filmado? O clima aqui já tá pesado, não vamos discutir nem brigar com isso aí, cara Não, porra, tu acha que eu ia fazer zoeira, velho? Não tem como, mano, tá louco? Vamo vazar, vamo vazar Nem quero mais gravar, mano, nem quero mais gravar Bora Ah, mano, eu não... Se for pra ser assim, tipo a gente ficar brigando por causa dessas coisas aí não dá, tá ligado? É, só porque eu não quero passar um bagulho falso pra pessoas, tá ligado? Tipo, no mais que o canal não seja meu eu só não quero, tipo assim, que a gente se posiciona a barra se tem um bagulho ali porque tem um bagulho Aqui não tem Tu viu que eu tava filmando, cara? Não tem como... Eu não tenho como eu fazer nada, tá ligado? Tipo, e tu tava na minha frente, mano Não, mas eu acho que é feito Mas certo então, velho pra nós clarecer e ter a gente pegar e entrar lá em cima de uma vez ver se não tem ninguém, mano porque eu só não quero ter boal com gente nas nossas bolsas, tá ligado? É, então... Vamo entrar aí e acabar com isso aqui, cara Ah, sim, mano esse bagulho tá mexendo na nossa cabeça já Se pá aqui, então vamo fazer o seguinte, cara vamo entrar, vamo gravar o segundo andar vamo ver o que a gente acha aí se não achar nada ou se a gente achar alguma coisa vai ser a última vez que a gente vem aqui, tá ligado? É, porque... o bagulho tá mexendo na nossa cabeça, né? É, não, velho sem condição, cara não dá pra dar o braço torcer Fala mesmo, galera mais uma vez o Dada na área bem-vindos a mais um vídeo de lenda tá eu e o Gui aqui mais um, se acertamos galera, nós se acertamos aqui cara, essa casa mexe com a cabeça, mano é, não, cara a gente veio aqui de dia de dia já foi um bagulho meio que sinistro, tá ligado? tipo, a gente andou olhando aqui na entrada aqui não tem ninguém olhamos aqui ao redor tudo não tem nada, tá ligado? o bagulho tá, tá safe do safe só que assim, cara, tipo só que tu percebeu uma coisa? nesse momento que a gente perdeu um pouco a cabeça um com o outro que a gente andou discutindo, né? tipo, falando umas besteiras aí que a gente cortou no vídeo, né? a gente até pensou em nem gravar mais, tá ligado? só que tu percebeu que a gente esqueceu o foco disso aqui e tipo, passou até o medo? é porque tipo assim, a gente tirou o foco daqui, tá ligado? a gente tava muito focado pensando besteira aqui e acabou que a gente, né perdeu esse medo de tá aqui, tá ligado? tipo, eu nem tava mais dando bola, mano eu já tava doido pra te dar uma porrada, na real pau, no cu porra, velho, eu te dou uma porrada aí, cara você tá doido, mano mas então é isso que eu tô falando, cara tipo assim, é é um bagulho que tipo, a gente tá rindo agora mas só que tipo, na real é o que eu tô pensando, velho porque tipo assim, se eu não fui e tu tava na minha frente quem que foi? ninguém, cara não tinha nada, velho é pelo menos eu acho que não tinha nada, né mas a gente vai descobrir agora galera, se vocês curtem é se vocês curtem esses videozão de de lenda que a gente tá gravando aí, cara cara, senta aquele dedão no like, mano porque isso fortalece muito o canal comenta aí o que vocês acham se dá pra melhorar se, né conhece algum lugar só lembrando, galera de Brusque região é que tem coragem que é realmente uma equipe é, uma equipe pra montar um caçadores de lenda é só chegar junto é só chegar junto porque o bagulho o bagulho é louco é eu vou colocar minha arma agora no modo cara, eu achei que tava sangrando a minha mão, velho por um minuto eu pensei que tava eu vou deixar minha arma no no modo no modo recuo porque tipo, agora nós vamos pro segundo andar e o segundo andar é meio cabuloso galera, como vocês viram aí tipo, o clima fica bem intenso aqui, cara eita porra a lanterna parou de funcionar parou de funcionar? aí na hora que deu barulho oxe tava carregada, mano abre ela qualquer coisa pra ver tem que ver porque essa lanterna ela tá se afrouxando ela tá se afrouxa afrouxa, vê se ela tá afrouxa na parte de trás foi, foi ali ó, ali ó é bem ali é isso não agora foi tu tá ligado que o telhado tá todo podre, né? e tava saber se a casa não tá se desmontando pois é, por isso que eu tô falando tu aquele dia que nós viemos aí tipo, o bagulho tava tava pingando água aí dentro aqui no primeiro banheiro, tá ligado? lembra? lembra? bora vem vamos vamos subir aí não vai ter ninguém aí atrás da porta né Gui não vai saber deixa eu subir de costas aqui Pô, já começa a ir pra pequena hein cara, não há janela na escada, não tem pra escada. Oi, a gente só tá gravando. Cara do céu, velho. Oi? Vamos entrar por aqui, vamos dar a volta lá no outro lado, que nem nós fizemos aquele dia. Só que vamos por aqui, que tem o tanque ali atrás. Vai. Oi? Não, olha isso, velho. Nossa, que dobra do lugar. Bora ali, pera aí na real. Deixa eu explorar essas partes aqui. Aqui tá safe. Aqui tá safe. Morcego. Não, não. Não, não, não. Não consigo parar do tanque ali. Tem milho de passarinho ali, velho, ó. Tá ligado? Bora. Cara, esse lugar é muito esquisito, mano. Dá uma olhada lá que eu cubro aqui. tá escutando os gritos? Tá escutando, hein? Caraca, mano. Que bagulho. Silêncio, silêncio, silêncio. Meu caralho, velho. Esse, mano. Que arrepio que me deu, cara. Oi, bagulho. Eita, a minha moderna tá pifando, ó. Tá, essa segunda parte foi um cachorro ladinho, mas antes do cachorro tu escutou o grito? Foi um bagulho sinistrão, mano. Ah, mano, vai, vai. Vamo ver o que que tem aqui dentro dessa porra aqui e vamo vazar daqui, mano. Não aguento mais ficar aqui. Bora. Nem perdo muito tempo caindo aí olhando muita besteira, não, porque... Passa na frente e eu cubro as costas. Você tá com a câmera, você tá com a arma aqui dentro. Eu achei que você ainda não queria ver esse tremendo aqui, velho. Hã? Não queria ver esse tremendo aqui, assim. Provavelmente alguém veio mexer. Hã? Alguém veio mexer. Eita. Ha, ha, mano. Eu vou embora, cara. Oi, garoto. Vou deixar aqui sozinho, cara. Pô, tu tá maluco, velho? Aquele barulho não foi lá embaixo, não, aquela hora. Foi aqui em cima, mano. Ah, mas também olha aqui, velho. Deixa eu passar coisa aqui pra ver se não tem paranha, né? Pô, mas ainda aí... Não, mas olha aqui, velho. Não, 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 não. Mas olha só como é que tá o negócio. Tá tudo podre lá em cima, tá ligado? Não tem nada, né? Aqui é onde tem o banheiro? Não, eu acho que é o outro quarto. Ó, mas olha aí, cara. Tá tudo, tudo fudido, mano. Feio, né, cara? Não sei lá. Onde é que tá o banheiro, mano? Ah, não sei. Eu já vi esse mundo e ele ia sozinho, né? Cara, tinha um banheiro, velho. Tinha um banheiro. Não, mas é o banheiro com o espelho, mano. Não era, não era, velho. Não era, não era, mano. Tô falando sério, cara. Te juro, mano. Não tô viajando, não, cara. Tinha um banheiro aqui. Não, cara. Foi aqui em cima, velho. Aqui em cima era. Aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, mano. Aqui, ó. Nossa, a casa é uma brinca. Caralho. Que cagaça que ele fez? Aqui, mano. Mano, ele veio um cagaça, velho. Ô, mas... Caralho, velho. Ó. Falei, mano? Eu não vou entrar e olhar para o espelho, não, tá ligado? Dizem que essas horas olhar para o espelho não é muito bom. Cê tá doido, velho. Xabaixa. Olha, isso aqui será que é a Margarita e eu, mano? Não, velho. Não, pode ir. Mas tem cara, né? Se bem que isso aqui a gente deve ter apedrejado tudo, né? Eu vou dar um vídeo. Tá, mano. Vamos sair fora daqui que aquele barulho lá não me deixou muito contente, não. Tá ligado? É só você ir. Cara, essa casa não era bem. Não sei que o outro vídeo entrou. É que eu não fico perdido. Eita, hein? Bati aqui. Olha, a gente deve ter que entrar aqui, hein. Pô, meu Deus. Tô perdido nessa casa. Calma, calma, calma. Tá ouvindo? Tá, mano. Que bagulho. Sai, sai. Vamos pousar daqui. É pra cá, velho. Segue reto, segue reto. Eita, essa escala daqui tá lembrada. Só que você já ficou frio, mano. Tem um motor aqui, mano. Cara do céu, velho. Parece que está me andando, mano. Parece que está. Parece que está me andando, mano. Um hum. bora então, vamo vai, vamo olha, aquele barulho veio de lá, tá ligado? dessa direção aí então vamo lá não, não, lá ó tá ligado? é não, o bicho é uma agulha louca, velho mano, essa casa é muito cabulosa, mano muito cabulosa tipo assim, ao extremo, tá ligado? eu volto aqui, mas a gente tem que estar numa galera é não, eu não passo aqui, mas nem a pau a galera tem que ser ciente tem que vir, concentrar o bagulho que isso aqui carrega a gente, mano pra eles não ficarem se brigando igual eu e tu, entendeu? é não, tem que ter um propósito nem começa a sair no soco aqui, eu quero ver, joga no mato não, não, mas eu não venho acampar aqui nem que me pagar, mano não, não, não se tiver sem like? não, pode ter mil não venho essa coragem eu tenho não, não, não não venho mano, imagina só, velho cinco horas da manhã ou quatro horas da manhã não, na real, às três e trinta da manhã que é o horário morto o satanás tá de Deus, aparece alguma coisa aí naquela janela numa dessas janelas aí aqui, ó, daqui lá onde vocês estão vendo aquelas luz lá ou no fundo lá é só um risco daqui pra lá ou eu me enterro, né não, tu tá louco, velho mas não faço isso mais nem que me pagar não faço, não faço a probabilidade de a gente não voltar mais aqui é grande então vamos encerrar esse vídeo por aqui espero que todo mundo tenha curtido essa essa casa abandonada esse sanatório aí, né e é isso aí galera, senta o dedo no like se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e é isso aí galera, tamo junto falou, valeu e é isso aí e é isso aí